Música Bom dia a todos, presentes, professores, amigos familiares, alunos do primeiro ano, do segundo ano Agradeço a presença de vocês Temos também muita honra de estar aqui para abrir a exibição dos trabalhos de final de curso de produção multivídea 2010 Nosso grupo sou eu, Fernando Silvestre, do Algo Azale e de Lívia Bás Nosso trabalho é a releitura e animação 3D, a fábula infantil, a lébia tartaruga Bom, falamos um pouquinho sobre a fábula Agora, vou dar uma perguntinha para vocês Vocês conhecem a fábula da lébia tartaruga? Por favor, levantem a mão Quem conheceu, por favor Conhece, conhece? Alguém quer contar para mim, por favor? Algum voluntário? Posso escolher? Então, a lébia tartaruga é a história seguinte A história foi criada por Exoto, uma guerra antiga Seiscentos e vinte a quinhentos e sessenta antes de Cristo Essa data é a data que ele viveu E ele era um escravo e contador de histórias Ele contava essas histórias para as crianças E ele personificava o personagem O personagem de animais E animais personagens humanos Ou seja, ele transformava os animais como se fossem humanos E através disso ele tentava passar uma certa moralidade A educação para as crianças Passado essa época Já eu afrontei em 1668 ou 1694 A época que ele viveu Na França ele começou a escrever todas essas histórias Entre elas, a lébia tartaruga Entre a formiga e a cigarra E muitas outras de sucesso Ele foi escrevendo e até hoje essa história é contada Existem livros falando sobre ela E contando essas histórias A partir daí é que ela ficou realmente conhecida Do mundo em si A história, para quem não conhece Uma das versões que a gente buscou por aí Foi a história seguinte A Leve resolve quer apostar uma corrida com a tartaruga Desafiar ela Porque a Leve tem a vantagem de ser muito mais rápida E a tartaruga é um animal que é mais lento É mais devagar E ela só se achando muito, digamos assim Ela sabendo o que ia ganhar Ela resolve apostar a corrida com a tartaruga A tartaruga aceita, vai treinando Mesmo sabendo que poderia perder E eles resolvem fazer essa aposta A tartaruga larga na frente Largam juntas A Leve dispara na frente E achando que a tartaruga não teria jeito nenhum de ultrapassá-la Que a corrida já estaria ganha Ela para no meio do caminho para descansar Nessa parada para descansar Ela pega no sono Dorme demais Quando ela dá por si A tartaruga já está passando ar E acaba vencendo a corrida A gente escolheu fazer o portém 3D por diversos motivos O 3D por si só já é um multimídio Nós colocamos em prática o que a gente aprendeu em todas as matérias relacionadas a vídeo E em outras também Por exemplo, laboratório de representação gráfica e animação em games A gente vê por aí o 3D sendo usado em diversas mídias Principalmente em games Mas também em filmes longa e curta-metragem Em propagandas de TV, cinema, até impressos Linhetas A gente vê no canal da MTV, no Cartoon Network e em inúmeros outros E a gente vê muito também em canais infantis Como por exemplo na Discovery Kids Também tem alguns casos de animações clássicas Sendo passadas para o 3D Como o exemplo do Garfield Está passando no Cartoon Network Bom, com toda essa diversidade que tem o 3D A gente pensa que a gente tem várias oportunidades De entrar no mercado de trabalho em diversas áreas diferentes A gente escolheu a história da Lebre e a Tartaruga Porque a gente viu aí que depois que lançaram o filme do Shrek Parece que virou meio que uma moda entre o longa-metragem Usarem histórias infantis e contos e fadas Hoje em dia a gente tem aí o filme da Chapulte Vermelha Da Cinderela, da Rapunjela, enfim Aí a gente quer seguir essa mesma linha Mas a gente queria uma história que não fosse tão conhecida A gente, através de pesquisas, a gente constatou que essa história não é tão conhecida assim E que não tivesse sido usada ainda No caso, a história da Lebre e a Tartaruga Ela já foi feita um filme Em 3D mesmo E tem as animações clássicas Da Disney, da Warner E outros E a gente resolveu fazer uma releitura Porque a gente queria dar a nossa cara Pro curto E a história da Lebre e a Tartaruga É uma boa releitura A gente conseguiu trabalhar bem em cima dela E tem essas características de não ser tão conhecida E ter sido pouco usada Bom, depois que a gente definiu Seria uma animação 3D Seria uma releitura A gente foi buscar um público Que a gente se encaixaria no perfil da nossa releitura Fizemos uma pesquisa Entrevistamos 70 pessoas De faixa etária de 14 a 35 anos E o resultado foi que Essas pessoas teriam Certa curiosidade e interesse Em ver uma releitura de uma história De uma fábula infantil A gente diminuiu um pouco Esse leque de idade E reduzimos de 14 para 30 anos Um público mais jovem Um pouco adulto Que também teve interesse Nesse tipo de história Optamos por ela A história da Loura da Tartaruga Foi uma releitura mais jovem O público achou a ideia dessa fala Ser favorável Porque ela Apesar de não ser muito conhecida Muita gente Acabei te perguntando E acaba conhecendo ela O mercado De 3D De animação e audiovisual Em cinema e tudo mais No Brasil está crescente A gente vê que O cinema do Nourinho Ou seja Nesses últimos anos Esse ano O hotel Herbert O próprio de elite Filmes como Chico Xavier Tudo mais O nosso lar Que foram recordistas De audiência Os padrões brasileiros Em animação 3D Crescente também O número de filmes Principalmente Em curtas mentais Como a Lívia falou Vinhetas Filmes publicitários Vinhetas de MTV Tudo mais Está crescendo cada vez mais Sendo que lá fora Muitos desenhistas Pessoas que trabalham Com 3D São contratadas aqui Para trabalhar lá em Hollywood E tudo mais É um campo Que está em crescente Expansão Principalmente No mundo E aqui no Brasil Não é diferente Muita gente é contratada Temos o exemplo agora Do Carlos Saldanha Que participou Da criação Da Era do Rio Ele se não me engano Fez o 2 e o 3 Como diretor Ele agora fez O filme Rio Que ainda vai estrear Então Em termos de mercado Profissional Para nós Para os alunos Quem gosta dessa área É muito favorável também Bom O processo de criação Foi o seguinte A gente primeiro Fez o roteiro Para fazer esse roteiro A gente pegou A fábula original Em cima dela Mas escreveu um ponto A partir desse ponto A gente adaptou Para a linguagem De roteiro E por último A gente foi modificando Esse roteiro Até chegar A alguma coisa Que fosse possível Produzir de fato Com o roteiro pronto A gente começou A fazer uma pasta De produção Essa pasta De produção Ela foi feita Virtualmente A gente fez pesquisa Na internet De várias imagens De diversos tipos Imagens Para cenário Imagens De animais De verdade Ou outros desenhos Para a gente Ter como referência Para começar A construir Os nossos personagens E os nossos cenários Com a pasta De produção Pronta A gente pôde começar A expulsar Os primeiros desenhos A gente optou Por uma linha Mais Uma estética Cartoon Por conta Da linguagem Que a gente Iria usar No filme E ao mesmo tempo Os cenários Seriam Mais realistas Para mesclar As duas coisas Para não ficar Com uma cara Tão infantil Depois que a gente Fez Os esboços A gente partiu Para o storyboard Com o storyboard A gente Decidiu Quais seriam Os planos Usados Ângulos de câmera E alguns movimentos De câmera E de lento O storyboard Também serviu Para ajudar A visualizar A sequência De cenas Na hora De editar Depois de tudo Estava pronto A gente tentou Começou na dublagem A parte que tinha que fazer Primeiro Para poder Fazer animação Depois A gente procurou Um amigo nosso Que é dublador Ele conheceu Os dubladores profissionais A gente viu Mais ou menos Perfil Que encaixam No personagem E fizemos a dublagem Primeiro Aí entrou Na parte da modelagem Então No começo Na modelagem A gente tem que fazer Um desenho De lado E de frente Para poder ter ideia Como vai ser O personagem 3D A gente usou A técnica Box model Que é fazer Um caixote Uma caixa Que começa De um caixote Um pé E vai subindo Formando Os personagens A gente usou O low poly Low poly É um pouco polígono O polígono É se os quadrados Os triângulos Formam uma figura Aí já dá pra ver melhor Aí depois disso Usou o turbo Esbuxo Esbuxo E é pra dar uma suavizada Então ele não ficou tão quadrado Tão tão articulado Aí depois veio a parte Da texturização Na texturização A gente tem que pegar O modelo 3D E abrir ele Como se fosse um pano Uma malha Pra depois poder pintar No Photoshop E assim que fica Meio confuso Mas não atendei nada No exemplo Fica certinho depois Aí são uns exemplos Das texturas Que foram usadas O tratamento de imagens Isso aí é pra usar Transparência Nas árvores Nos cenários Tudo foi feito No Photoshop Buscou várias imagens Pela internet Foi alterando E foi formando A textura Tudo foi criado Então aí A gente usou As personagens De uma forma humana Aceitar Porque o Bipede Já vem no programa De uma forma humana Então isso já Dá pra ser usado Em vários Formatos Por exemplo Até a arara Foi usada Como um humano Assim Espírito humano Aí você tem que Colar o osso No objeto E fazer o bichinho se mexer A animação Foi feita por Game Framing Que é Você põe um ponto Na timeline Assim Outro aqui Depois o programa Magicamente Já faz mexer Aí depois Na renderização Que é a parte Mais demorada Foi usado Mental Ray Ele é muito usado Em filmes Como Hulk Matrix Argos Comerência O renderizador É o que? É um tipo Motor Que capula Toda a física De iluminação De luz E essas coisas Pra gerar a imagem No final Olha Isso demora Muito tempo Nossa Demorou Aproximadamente De um minuto Por quadro Era 24 quadros Por segundo Então demorou Mais ou menos Uns 10 dias Pra renderizar Normalmente Nesses filmes Grandes Demoram Um quadro Demoram 17 horas Pra renderizar É pouca coisa Então Depois do vídeo Pronto A gente fez O processo da edição Que é juntar a turma Depois colocar os efeitos Telecionário Telecionário Foi feito Especialmente No filme Pra encaixar Certinho E é isso Só concluindo aqui A nossa apresentação Nosso trabalho A gente Tive uma expectativa Muito grande Quando resolveu Fazer esse trabalho A gente acha que Resolveu o resultado Já já Mas a gente acha Que conseguiu Alcançar E até superar As expectativas Iniciais A gente acredita Que Nosso interesse Nessa área A gente vai conseguir Usar esse filme Como portfólio Como Uma entrada Para o mercado De trabalho E Com relação ao grupo Tudo A convivência Foi bem legal São pessoas De muita confiança Com os fatos Doce da Lívia E foi tudo Muito bacana De fazer A gente acha Que o resultado Final foi muito bom E esperamos Que vocês gostem A gente vai Exerir o curta É isso aí O caminho Onde a gente está errando Para poder acertar Aquele tapinha Nas costas Que beleza Que você fez Às vezes não é verdadeiro Então às vezes Uma crítica ruim Na verdade É melhor Por quê? Ela mostra Onde está a nossa falha Onde está o buraco E a gente conserta E a gente clara Uma pessoa melhor Eu só aprendi Com quem criticou Meu trabalho De forma negativa Quem criticou De forma positiva Não negativou nada Porque eu não consegui A partir disso Então O que a gente vai falar Agora para vocês Não é uma coisa Minha Nem do André Nem da Alcimara Nem da Márcia Nem da Costa É uma coisa Que todos os professores Que leram o trabalho Que avaliaram Inclusive aqueles que não estão Então a gente vai Por ordem De apresentação Primeiro quem vai falar Sou eu A respeito do trabalho De animação Que é justamente A área que eu trabalho Então primeiro Eu vou bater E depois eu assolo Então vamos lá Primeiro ponto No trabalho de vocês Faltou um pouco De trabalho de estética Estética que eu digo É escolha da fonte Trabalho no cartaz Capinha São as coisas Que fazem com que eu Possa vender O meu produto Não cheguei no produto Estou falando aqui Do entorno do produto Que você vai vender o produto É importante? Sim Não é o produto Mas ele é importante Porque é o que Vocês falaram Isso aqui vai ser O nosso portfólio Então na hora de vender Eu tenho que ter isso em mente Como é que eu vou apresentar Esse produto Se a capinha Se a escolha da fonte Não estiver legal Isso aí já começa A depreciar o produto Uma das coisas Que alguns professores falaram É não usar pattern Não usar aquelas coisas Que já estão prontas No programa Para poder colocar Mesmo a gente sabendo Que existe a falta de tempo De produção A gente tem que procurar Usar criatividade Não usar elementos Que já estão prontos Dentro do programa Procurar criar esses elementos Para mostrar A nossa originalidade E a criar criatividade Faltou no trabalho Para vocês Um pouco de direção de arte Vocês são três É lógico Aqui fica difícil Mas a direção de arte Seria aquele cara Aquela pessoa Que vai observar Pô, acho que essa fonte Não está legal Eu acho que Por exemplo Nessa assinatura aqui Eu poderia mudar Colocar alguma coisa diferente Fazer esse olhar De fora do trabalho Assim Como vocês estavam Envolvos no trabalho Sempre tem que ter alguém Que fica de fora Dando uma olhadinha Então alguém poderia ter Arrastado para si Essa ideia de direção de arte Dá uma revisada no texto Porque entregar o relatório Requer dar uma lidinha Também em cima do texto Tinha algumas falhas De texto ali Na parte escrita Tinha alguns problemas Tem que melhorar Esse relatório Inclusive na questão Da pesquisa De mostrar melhor Assim A pesquisa não estava Mais contundente Em relação Entre vários Fábulas A gente pegou E escolheu essa Mas por que Escolheu essa daí Por que Não as outras Tem que firmar melhor Essa questão da pesquisa E por que Escolheu aquele argumento ali Tá E no trabalho de vocês Está faltando Logotipo do curso Vocês não gostam do curso A gente fez alguma coisa Contra a gente A gente fez alguma coisa Errada Porque Fizeram cartaz Não tem logotipo Faz a caixinha Não tem logotipo Vocês não são Do curso de profissão multimídia Do curso de que Para psicologia Tem que colocar Logotipo do curso E agora vamos Aos pontos positivos Primeiramente A questão do roteiro O roteiro está Muito bem feito Essa questão Da quebra Das piadinhas Que tem no meio da história Isso está Muito bem sacado A animação Ela está completamente Coerente Então você começa Com aquela linguagem Dos animais Daqui a pouco Eles pegam E se transformam Nos motoqueiros Está muito legal Isso daí A questão de trabalhar Com o software Que a gente não ensinou Completamente Nós falamos Mostramos alguma coisa Mas a gente não conseguiu Se aprofundar Nesse software E vocês desenvolveram Trabalhos Em cima de softwares Que a gente não falou Mas isso é que faz a diferença Quando nós fizemos faculdade Os nossos professores Também não faziam isso Eles mostravam Mas se a gente queria Alguma coisa A gente tinha que Adentrar Tipo Se especializar Naquilo ali Então isso mostra Como eu já discutei De alguns elementos Do grupo Ah professor Eu quero seguir Essa carreira Quero fazer isso Então tem que fazer Aquilo que a gente falou Vou me especializar naquilo Vou ler sobre aquilo Vou dormir com aquilo Vou comer aquilo Só em relação A aquilo ali Foi o que vocês fizeram E o resultado foi esse O esforço da produção Da questão da pesquisa Que você fala De ver como é que são os animais Se comportar Ver os desenhos animais Fazer o levantamento Desses desenhos animais E a questão da visão E a questão da visão de mercado Quando vocês falam Não, hoje Todos os elementos Todas as mídias Estão utilizando 3D Então isso é verdade mesmo Tanto na internet Ou no celular É uma tendência De mercado Então vocês estão Completamente antenados Esses são os pontos Positivos do trabalho De vocês E a gente só tem que dar Isso parabéns É isso